Um caminhoneiro estaria vindo de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Ele passou por Vilhena e ao chegar em Porto Velho, na BR-364, aí teve uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais foram conversar com o caminhoneiro, mas só que quando ele começou a falar, a fala dele estaria desconexa, os pensamentos confusos e isso despertou a suspeita dos policiais que revistaram a cabine do caminhão e encontraram isso que você está vendo agora nas imagens. 48 comprimidos de anfetamina, mais conhecido como rebite. Este caminhoneiro estava transportando uma carga de biscoitos até Rio Branco, capital do estado do Acre. Para os policiais, ele confessou que já havia tomado 5 dos comprimidos, isso no período de 12 horas. Ele queria fazer esta viagem de Vilhena até Rio Branco, no Acre, sem parar, sem ter uma pausa. Diante destes fatos, foi dada a voz de prisão ao caminhoneiro de 36 anos por porte de drogas e foi encaminhado aí à central de flagrantes. Com imagens de Edinaldo Keké, Paulo Mota, para o Balanço Geral. Tchau!